Agora a dona de casa não vai reclamar. Show de Cozinhas. Esse negócio de falar que lugar de mulher é na cozinha, tenha respeito a mulher, dê uma cozinha decente pra ela, já que você acha que o lugar dela é na cozinha, né? Show de Cozinhas, engenheiro Jorge Corbusier, 1155, abrindo domingo, promoção vale no domingo nesta loja. As outras lojas, os outros endereços que você vê aí no seu vídeo, só a partir de segunda-feira e só segunda-feira, os preços que a gente vai dar agora. 581-5955, domingo das nove às dezoito, na Jorge Corbusier. Chequinho pré, o Léo vai aceitar. E vamos começar com essa super promoção. Essa cozinha, como é que chama, Léo? É a cozinha Versato Florença, né? São cinco peças, três parcelas de 12 mil cruzeirinhos. Com quatro anos de garantia, super promoção. E olha só, tem mais uma promoção pra você, especial, a Show de Cozinhas. Esta cozinha aí, bege, que você tá vendo, a porta ali em cima é vidro mesmo, né? Isso mesmo. E são cinco peças também, por quanto? É a cozinha Tubela Daniela, três parcelas de 16 mil cruzeirinhos. Esta outra cozinha é em chapa de aço, quantas peças? É, são quatro peças, né? Três parcelas de 18 mil cruzeiros. O preço da praça é mais de 60 mil cruzeiros. Três de 18 mil pra você comprar, a Show de Cozinhas tem orçamento grátis e melhor ainda. Se você fizer orçamento, no domingo ganha esta bola de presente. Aqui você traz o orçamento de qualquer lugar e o Léo cobre qualquer oferta. Mata, é isso aí. Anote o telefone 581-5955.